O Procurador Nacional Antimáfia de Itália disse que Toto Rina, o antigo chefe da máfia siciliana Cosa Nostra, deve permanecer na prisão. Em entrevista ao Corriera della Sera, Franco Roberti afirma que existem provas de que Rina ainda lidera o grupo criminoso. As declarações somam-se às reações enforcidas de familiares das vítimas de Rina depois do Supremo Tribunal de Justiça Italiano considerar que o estado de saúde do padrinho dos padrinhos se degradou e deixar em aberto, entre outros, o cenário de prisão domiciliária. Obrigado.